Homem que escolhe mulher pela aparência nem é homem. Somos todas lindas, independente do corpo. Muito gordinho. Muito gordinho. Magreiro. Olha o tamanho daquele amigo. Pequenininho. A gente ficou com o que saiu do chaveiro. Muito branquero. Muito branquero. Muito bombadinho. Não se acha. Ah, aquele velho tem cara de pobre. Não. Não vai poder nem pagar a conta. Ah, aquele tem carinho de pagodeiro, sabe assim? Não. Pazinho. Muito bom. Hum, eu não sei. Não confio. Muito gordinho. Hum, muito gordinho. Gosto. Gosto demais. Fala, cowboys. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal e bora pra mais um vídeo. E moça, poxa vida, qual o problema com os caras mais cheinhos, hein? Os caras que comem um pouquinho a mais, pô. Bom, é claro que o vídeo dela é uma crítica em forma de humor, uma crítica muito boa, né? Então, parabéns para a produtora aí que realizou esse vídeo. Ela tem outros similares, tá? Mas eu preferi usar esse como um exemplo, pra nós falarmos sobre essa característica dos tempos modernos, né? Que é aquela coisa onde quando o feminino ele entrega suas preferências, não há problema nenhum, é normal, tá tudo certo, é escolha, né? É o poder de escolha na palma da mão delas, enfim, é tudo lindo, né? Aí você tem, às vezes, aqueles casais onde o cara, ele é um ché de bonitão pra caramba e a moça, ela tá acima do peso e não sei o quê. E, ah, isso aqui é amor, amor de verdade e tal. Então, há toda uma glamorização dessas características, assim. Eu até entendo que não há problema nenhum, cada um escolhe quem quiser, tá? Quem quiser. E aí vem o X da questão, quem quiser e cada um escolhe. Veja só, a liberdade está por um lado só, né? Quando é o contrário, quando um homem decide expor suas preferências, né? Nós tivemos aí, acho que, dois exemplos, um relacionado à circunferência abdominal larga. Recentemente teve um outro rapaz aí também, um que vende curso na internet aí de como ficar milionário. Tá até fazendo um negócio de pílula financeira, vez ou outra eu vejo a propaganda aqui. Mas, enfim, né? Então, vocês sabem quem que é. Eu não lembro o nome do rapaz. Mas teve esses dois casos, né? Eu até entendo que quando há uma certa ênfase, uma ideia, né? De que eu sou assim e tal, não sei o quê. Causa um pouco uma sensação de prepotência na hora da fala. E até mesmo um pouco de arrogância, né? Aquele aspecto todo. Mas é comum dessas pessoas da internet terem esse tipo de posicionamento e tal. Se for uma Jojo Toddynho falando das preferências dela com arrogância, é engraçado, ninguém é cancelado, tá tudo certo, né? Então, é basicamente essa a dinâmica que eu estou apresentando aqui pra vocês, tá? É claro que existem pessoas conscientes no mundo. Provavelmente, se nós irmos aos comentários ou coisas assim, você vai ter pessoas, homens e mulheres, criticando uma mulher que tenha um posicionamento desse tipo, né? Que seja hipócrita, né? Que fale dos outros, mas quando você vai ver na vida real dela, ela tá lá saindo só com os bonitões, os caras mais top, não sei o quê, mas tá lá falando, ai, que não sei o quê, né? Todos são lindos, iguais e tal. Então, tem esse aspecto, né? Mas quando falam todos são lindos, na verdade, todas são lindas, né? Para os homens, esse body positive praticamente não existe, né? É uma coisa muito mais colocada para elas, por quê, né? E aí vem o ponto-chave dessa dinâmica, por quê? É porque isso também representa a própria natureza do feminino, né? Que quer receber o máximo possível entregando o mínimo, tá? E isso pode ser também adicionado no sentido de entregar beleza, tá? Então, se ela já tem uma abundância muito maior do que qualquer homem comum, né? Então, mesmo uma moça que, em tese, para o mercado, tem ali um valor de beleza inferior, ela ainda assim vai ter acesso a possibilidades, é claro que menores, mas ela não quer acreditar que esse mercado será menor a ela, até porque, ainda assim, ela tem ali, vamos dizer, lapsos de situações onde ela consegue um cara um pouco mais destacado, um pouco mais atraente e tal. E nisso vai se criando a ilusão, toda a ideia. Só que quando o choque de realidade, quando começa a notar que ela está sendo apenas usada, geralmente, né? Não tem, de fato, relacionamento desses caras, que esses caras costumam sair com essas moças às escondidas, né? Para que ninguém saiba, se souber, ele vai desmentir, né? Então, tem uma série de características que você começa a criar nessa moça um sentimento estranho, meio dúbio. O que acontece? Por que será, né? E se você decide esconder a verdade, que a verdade é simples, né? Os caras, eles aceitam, muitas vezes, alguns tipos de relações casuais, pura e simplesmente porque ao homem é mais difícil de se obter, então ele vai topando algumas coisas, ele tem um pouco dessa característica, a maior parte dos homens, pelo menos, né? Aceita qualquer parada. E é esse o aspecto básico, simples. É uma resposta básica, uma resposta super tranquila, mas que, infelizmente, nos tempos atuais, tudo que é óbvio, às vezes, é tratado como uma coisa fora do normal, né? Não habitual, enfim, né? Então, às vezes, falar o óbvio parece um absurdo nos tempos que vivemos atualmente, né? Então, dizer, por exemplo, que um homem tem preferências, que ele, em geral, vai gostar de um perfil assim, assim, assado, nossa, esse cara, então, ele nem gosta da fruta, olha só, tá se incomodando com isso, com aquilo outro, não sei o quê e tal. Então, há todo um shaming ligado às preferências, às escolhas masculinas. Pode reparar, na maior parte das vezes, né? Nesses dois casos que eu citei, eu duvido muito que não houve shaming relacionado a uma possível preferência deles por outra fruta, como eu disse, né? Então, há todo um esquema já preparado, já montado, né? Nós sabemos também, eu sempre falo para vocês, o contrário não funciona, não adianta você ir num perfil feminino e falar, ah, então você nem gosta de homem, não sei o quê, não vai adiantar de nada, né? Então, a real é simplesmente entender, entender que esse é o que você vai, o que o mundo decidiu de momento. Então, de momento, eles decidiram que o homem não lhe é permitido ter preferências ou, pelo menos, que não é permitido que ele expresse essas preferências, tá? A minha sugestão é, claro, eu não gosto da ideia de você forçar alguma coisa a troco de nada, porém, eu também não gosto da ideia de que você deva esconder a sua verdade também de alguma maneira, né? Então, o ideal é que você evite expressá-las, porém, se for necessário, o faça, tá? Não tenha vergonha de você ter uma preferência ou mesmo num ambiente onde você é pressionado a ficar com alguma moça que não te interessa, não fique, tá? Tome seu lugar, seu posicionamento, tá? E não importa o que falem pra você, né? O que ataquem sobre a sua masculinidade, sobre quem você é, sobre suas preferências, o shaming não pode jamais, em hipótese alguma, ser um problema na vida de um cara desperto, tá? O cara que é desperto, ele não se importa, tá bom? Então é isso, co-boys, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, certo? Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e clica aqui nos links da descrição, tá? Pra ter acesso a outros conteúdos, fechou? Tamo junto e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho